Estamos no ar, estamos no ar, Pades, hoje sob o comando de Tatiene, muito maravilhosa, um beijo Tati, ocupando o cargo do Ricardinho, que está lá dentro dela. Que está lhe tomando um choque, super tranquilo, só supervisionando. Bom, gente, papo de TV, a gente ia falar aqui sobre, vamos dizer assim, umas gafes, uns, sei lá, como é que eu posso dizer, uns aparelhos que não batem muito bem com a novela, que estão aparecendo ali na cena, novela de época, um aparelho muito moderno apareceu, aquela coisa toda. E passou despercebido, que é muito pior. Passou. Vamos falar disso, vamos falar também da... E não era na RedeTV, era no padrão super. E não era na RedeTV. Pois é. Vamos falar da Dança das Cadeiras, que está rolando na Ancine. A Padinha vai comentar aqui com a gente. Vamos falar também do longa que a Fox vai produzir sobre o Divaldo Franco, que é um médium. E também de Lady Nights, que estreou na segunda-feira e foi super bem. A Tatá está mandando super bem. Achei ela, inclusive, melhor apresentando do que atuando. Mas a gente vai falar disso já, já. Ah, mas eu acho que é a mesma coisa, né? É. Porque ela é um pouco personagem de si, né? Ela é, ela é, é verdade. Bom, então mandem comentários, mandem perguntas. Lembrando que para a gente ler a pergunta aqui ao vivo, tem que compartilhar a nossa página. Tem que compartilhar, hein? Certo? Bom, vamos lá, então, começar. Vamos começar com o celular que vazou na cena aqui, Pedro. É que está bem aqui no finalzinho da tela, mas, ó, está nesse círculo aqui, ó? É o celular da Isabelle Drummond, de Novo Mundo. É uma novela de época, né? Lá dos 1800 e tal. E vazou aqui esse celular. E no vídeo, dá para ver que ela, de fato, estava assim, assim, acho que deram gravando lá. Ela não percebeu, porque ela dá uma olhadinha, assim, para trás, tipo, até para a câmera ela olha, sabe? Tipo, nossa, está gravando, caramba. Aí ela vai e abaixa o telefone, assim. Falei, gente, ninguém reparou, Padil. Pois é, ninguém reparou. Mas, Gabi, era, de repente, o pessoal da corte portuguesa, que ficou em Portugal, telefonando, né? Ela acabou de chegar ao Brasil, ela veio lá com aquela coisa, aquelas embarcações tão complicadas, mas o celular já estava presente. Gente do céu. E aí... Lá no Brasil Colônia. Enfim, é uma coisa assim, eu acho que na hora que... Olha ela aqui, ó, olhando. Tadinha. Ela olhou, tipo, assim, com uma cara de... Olha, ficou ótimo. Isso aqui parece que ela está com uma coroa de flores na cabeça, né? Olha que lindo. Parece mesmo. Ela olhou com uma cara de... Ups, estava no ar. Bom, gente, passou. Tudo bem, assim, foi bem pouquinho, né? Dá para ver. Eu vi, óbvio, depois, quando surgiram várias matérias falando sobre isso, mas é pouquinho, né? O pior é que hoje em dia não existe mais um erro que é visto e talvez não reparado, né? Tudo é registrado. Tudo é registrado, Padil. E é multiplicado. É impressionante isso. O que você não viu, você verá. Mas aqui, ó, está muito pequenininho, perto do que já aconteceu em Os Dez Mandamentos. Lembra? Que é um celular e muito menor do que um extintor. Opa! E ficou muito mais evidente. Coloca aqui. Ricardex, por favor. Ou Tatiane. Ixi, hoje eu não sei com o que eu falo. É um extintor. Sei lá, está a cena do... Tem um cara meio... Aqui! Eu não lembro nem nome desse cara. Olha aqui, gente. É o... Não é o Luciano Zafir? É o Luciano Zafir, mas eu lembro do personagem dele. Pai de Sasha. Pai de Sasha. O Nabucodonosor lá. E ele falou, não tem nenhum extintor aqui. Fiquem tranquilos. Porque, gente, é uma gafezinha, né? E não passa despercebido, como você já falou. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Sempre tem um chato que vê e multiplica. É ótimo. Exatamente. Bom, mas já foi. É isso. Isso aqui é passado. Agora, a Isabelle Drummond deve tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Até porque... E a direção da novela também. Também. E a Globo se manifestou e falou que foi, de fato, um descuido. E acho que eles vão agora confiscar os telefones antes de entrar no... Eu duvido muito que isso aconteça, Gabi. Porque o cara passa, às vezes, o dia inteiro dentro do estúdio, né? É muito cansativo ficar esperando ali, né? E ali o telefone acaba sendo uma... O Fagundes falou pra mim que todo mundo no estúdio fica lá, assim. Fica lá. E ele pega lá o livrinho dele e fica lendo e aproveita o tempo pra ler. Mas que é uma coisa... Todo mundo no telefone, assim. É, gente, não dá. Pensa, Pai. Você fica esperando, sei lá, às vezes, um dia inteiro pra sua cena chegar. Você vai ficar fazendo o quê, gente? Vai ficar no celular, não vai? Ou pode ler um livro igual o Fafá. Ou pode ler um livro igual o Fafá. Muito bem. Bom, já falamos, então, de 10 mandamentos, do extintor, do celular e do novo mundo. Agora, vamos falar do que tá rolando na Ancine. É uma dança das cadeiras de gente grande, né, Padinha? É, é uma dançona. Pois é. Bom, pra começar, a gente tem aqui a foto do João. Como é que ele chama aqui? João Batista de Andrade. João Batista de Andrade, é. Isso. Que tá sendo... O nome dele tá sendo falado pra substituir Manuel Rangel. Isso. Que é diretor e presidente, é isso? É, diretor e presidente da Ancine. É o chefe, né? O Ancine que se reporta ali ao ministro da cultura e das comunicações da cultura. Na verdade. E o Manuel, acho que tá há três mandatos já no Ancine. Tá sendo renovo, né? Toda vez ele é... Acho que é assim... Ele deu uma entrevista pra gente lá no Rio Conta. Isso. A gente até exibiu aqui. A gente fez essa conta. Não sei quantos anos o Ancine, ele tem 90% do período, né? Então, tudo que foi feito de Ancine até agora tava com ele. É uma grande mudança, porque sai de cena. Mas tem aí uma cotação pro João Batista entrar no lugar dele. E tem também aí alguma especulação de que talvez o João Batista não queira essa vaga. Não sei. Eu realmente falo de ler de outros lugares. Eu mesma não investiguei, não falei com o João Batista. Mas tem uma torcida muito grande pelo Sérgio Saleitão, que acabou de ser nomeado diretor da Ancine. Não diretor-presidente, mas diretor. Ele foi presidente da Rio Filmes, com uma gestão muito bem-sucedida na Rio Filmes. Existiu uma inveja tremenda da Ancine pra Rio Filmes. Porque a Rio Filmes agilizou muito o processo de aprovar produções independentes. Então, o cara chegava lá e em um mês ele conseguiu dinheiro pra fazer a série. E na Ancine as coisas eram muito mais demoradas. Aí tem todo um negócio de autarquia, de não sei o que, que diferenciava uma da outra. Mas, de alguma forma, a Rio Filmes foi usada no período do Sérgio Saleitão como um exemplo, como um modelo, inclusive pra SP Cine, que foi lançada no governo Haddad, com o Juca... Juca? Juca? Juca, querido Juca. O Juca, que foi ministro da cultura do Lula e tal, e foi secretário da cultura do Haddad em São Paulo. Eu tô com o nome do Juca Silveira na minha cabeça, o Juca Silveira é um diretor da Band. Não tem nada a ver com o nosso Juca, querido ministro, ex-ministro. Os dois queridos, mas uma coisa não tem nada a ver com o outro. Mas, enfim, todo mundo sabe de quem eu tô falando. E aí a Rio Filmes ficou muito nesse modelo da SP Cine e acabou também inspirando aí alguns avanços na Ancine nesse quesito de burocracia pra aprovação de produções, né? Tá. O Sérgio Saleitão, ele falou que ele pretende desburocratizar os processos de fomento. É, ele fez muito isso no Rio. É que tem, na época, falou-se muito isso também. A Rio Filmes funciona num modelo diferente da Ancine. Então, eu não sei aí em que burocracias, em que leis, em que regras ele vai esbarrar pra não conseguir fazer isso. Mas ele realmente fez isso na Rio Filmes, né? Bacana. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, então, de mudança, né? Porque pode ser que ele não tope, pode ser que o Sérgio já assuma a diretoria, a presidência, né? Tem que esperar, né? E se você souber de alguma coisa, você traz pra gente. Fechado? Fechado. Não vamos procurar o João Batista, a gente já vai saber dessa história. Boa. Bom, agora vamos falar da Fox. A Fox vai produzir, na verdade, um longa-metragem baseado na biografia do médium Divaldo Franco, de 89 anos. E é baseada num livro, uma biografia dele, que foi escrito pela Ana... Calma aí que eu baixo o nome dela aqui. Ana... Ana Landi. Ana Landi, talvez. Que é um livro que conta a trajetória dele e tal, um livro, uma biografia dele, né? E vai ser uma adaptação desse livro. Então, já começou a gravar algumas cenas já, inclusive, e eles querem atingir não só esse público, né? Espírita, mas também os seguidores do Divaldo e outras pessoas também. É isso, Pêndes. Eu tenho que falar... Fui consultar aqui o ponto eletrônico Google. Ah, tá. Juca Ferreira, tá? Juca Ferreira. Se não passassem o nome do Juca Ferreira, que foi secretário de cultura aqui também. Muito bem. Mas muito bem. Então, temos essa história da Fox no longa-metragem. Isso. A gente não tem ainda a data de estreia do filme, mas eles já estão começando a gravar algumas cenas, então acho que a gente pode esperar pra bem breve. Ah, sabe o que eu queria comentar aqui? A gente até falou e a gente não botou nas chamadas, né? Outro dia comentamos aqui que o Masterchef profissional está... O Masterchef atual estava um pouquinho aquém do último Masterchef, mas a Band faz questão de esclarecer que o último Masterchef era na linha de profissionais e esse Masterchef aprendiz, em relação ao último Masterchef aprendiz, está, na verdade, um pouquinho acima da última edição similar a essa competição, né? Que essa não é uma competição de profissionais. Então, eles têm aí um aumento de 3%, considerando os seis episódios exibidos até agora, em relação aos seis primeiros episódios do Master 3. No Master 3, eles estavam com 4,9% de audiência e agora eles estão com 5, sabe? Assim, é quase um empate. Na verdade, é um empate técnico. E tem uma diferença aí mínima de 3%, mas é a média dos seis episódios, né? A gente teve ali, na verdade, o Master anterior começou um pouquinho pior que esse, começou bem pior que esse, mas ele foi crescendo bastante aí ao longo do período. Esse aqui, ele começou já bem e ele tem oscilado 5, 5,2, 4,7, 4,4, 5,4, 5,3. Então, na média final, ele tem aí 3% a mais. E no Cher, que é a divisão, é o número de, a fatia do bolo que a Bandeirantes come entre o total de ligados, eles também estão com um pouquinho mais. Eles estão com 9,8% em comparação à última temporada, deu 9,3. De novo, aí, considerando só os seis primeiros episódios. É quase um empate técnico, né? Considerando tudo que a gente já falou aqui, de fazer um Masterchef atrás do outro, até que esse desgaste não existe como a gente pensa que existe, né? Acho que o BBB está muito mais mesmo em desgaste do que... Aliás, amanhã temos a grande final de BBB. Temos! Temos, segundo a Jana, a gente vai ter o time do The Voice, sei lá, o elenco do The Voice cantando na final. Rádio Aleite, Carlinhos Brown, o Lolo Santos e o Michel Teló com o Thiago Leifert, né, gente? É um crossover, como diria o nosso Paulo Gustavo aqui. É engraçado, um pouco de show para três pessoas, né? Vai ter, são três finalistas. São três finalistas. Aí você tem quatro pessoas cantando, ou seja, tem mais gente no palco do que na plateia, né? Exatamente. Muito bem, e a grande bafafada dessa final acabou sendo a expulsão do Marcos mesmo, né? Pois é, você acompanhou esse momento, pode ir? Acompanhei esse momento e tem acompanhado aí o... As pessoas agora estão acompanhando por onde anda o Marcos, ele está levando uma vida ostentação. Ai, senhor. Acho que está engraçado isso. Coragem. Agora vamos condenar, né, a pessoa, mas foi bem puxado, né, o negócio, assim? Foi puxadíssimo. Eu comentei aqui com o pessoal que assiste a gente que, inclusive, eles demoraram para tomar uma atitude, né? Assim, não foi? A rede social acho que pediu a expulsão primeiro. Acho que, inclusive, eles tomaram uma atitude por conta da rede social. Que pressionou e que falou que foi em cima. Comentei até isso que vai ao ar hoje no Ronivon, essa coisa assim, alguém pediu, a Globo denunciou. Não, assim, as redes sociais se movimentaram e a Globo tomou uma iniciativa. A Globo pode dizer, ah, tomamos a iniciativa independentemente das redes sociais, mas a verdade é que isso faz muito peso nos dias de hoje. Então, primeiro eu comecei a acompanhar, que eu não tinha visto a edição de domingo, a repercussão entre domingo e segunda-feira de um comportamento inadequado do Marcos e não sei o que lá. Daí na segunda deu o que deu, né? Eu achei ótimo. Achei bacana, achei legal. Ah, é o mínimo, né, Padi? Vamos combinar? E agora a gente tem três casos de... Na verdade, a gente tem três casos em que o poder feminino foi valorizado e se fez valer na força mesmo. Exatamente. Em menos de dois meses, a gente tem o caso do Victor, do... Do The Voice Kids. Do The Voice Kids, que finalmente, agora, na verdade, foi realmente indiciado lá por agressão à mulher. A gente tem o caso do Zé Maier, a gente tem o caso do rapaz aí do Big Brother, o tal do Marcos, que são medidas diferentes, dois de agressão, o caso do Marcos, o outro um caso de assédio sexual, mas de que... e são reais, não são ficção, não são merchandising de novela. Então tem um valor imenso, assim. Acho que aí passa a haver um encorajamento das pessoas denunciarem, não só na Globo, né, mas que a Globo é um pouco uma vitrinona, né, do país, mas eu acho que em tudo, né, você tem que confiar na empresa que você trabalha também, né, pra fazer isso. Por exemplo, teve o caso da menina lá que foi assediada pelo Biel no... Sim, a repórter, que foi no... Qual era o IG? Acho que era a IG, acho que era a IG. É, e aí o emprego dela durou mais duas semanas, né, foi o contrário. Então é bom a gente ter, assim, a empresa de comunicação maior do país pautando, deixando, sabe, marcando ponto nessa pauta mesmo, sabe? Olha, não vamos tolerar mais esse tipo de coisa. Achei ótimo também. Eu também. Bom, gente, lembrando que pra gente ler a pergunta de vocês, você tem que compartilhar na nossa live, certo? A gente tá quase chegando ao finalzinho, então compartilha, hein, monte, tá? Bom, Lady Night. Lady Night. Lady Night. Lady Night. Que é, né, Tata. Gente, Tata Werneck. E o Labutin? Gente. O Labutin, ó. É muito ostentação. A pessoa foi várias vezes pro sofá e botou as pernas pra cima. Claro, pra mostrar, né, também ficaria assim, ó, aqui na live, mostrando com o pé embaixo. Bom, estreou na segunda-feira e ela mandou super bem, né, Padinha? Muito bem, mandou muito bem. Eu gostei bastante, ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida. Claro que o programa tá muito pontuado pelas sessões, ela tem várias sessões durante o programa que permitem que ela faça as brincadeiras que ela sabe o que vai fazer. Então, no momento da reconstituição, por exemplo, com a Bruna, foi o primeiro beijo. Aí entra um dos humoristas no... eu esqueci o nome dele agora, eu tô ruim hoje, mas assim, entra o... Tem o Marco Gonçalves e tem o Daniel alguma coisa. O Daniel Furlan, né? O Daniel Furlan. Era o Marco Gonçalves, entrou e fez a reconstituição do primeiro beijo com a Tata. Me lembrou muito a comédia MTV, da finada, boa MTV aberta, né? E você vê que é um jogo muito ali, muito no DNA dessa turma. Tata, a Dine, a Daniela, a Calabresa. Então, eles têm essa... o Paulinho sem... né? Todos eles têm essa coisa, assim, de poder transformar um episódio que seria de improviso, né? Um negócio sem cenário, etc. Numa coisa tão palhaça que é engraçada. É muito bom, gente. Aquele quadro... Despretenciosa. Aquele quadro que ela fica falando sem abrir a boca, é sensacional aquilo. Sensacional, gente. E ela falava pra Bruna, fala sem pescoço. É. E a Bruna ficava falando assim e ria muito. Falei pra ela, não, ficou rompinho, né, Ricadinho? Não, é muito bom. Foi muito bom esse quadro. E aquele assim, né? E a de falar assim, ó. A gente podia fazer um assim aqui, né, Fadinho? É, o Arnaldo Antunes tem isso naturalmente, né? Já viu o sorriso do Arnaldo? Eu amo o Arnaldo, mas quando ele sorri, é assim... Não tenho lábio, não tenho lábio de cima da boca. Ah, adorei, gente. Ela é rápida, ela manda bem no improviso. Ela apresenta... Eu gosto muito mais de ela estar, assim, apresentando do que atuando. Até porque atuando, eu acho que ela é sempre a mesma pessoa em todos os personagens. Eu não acho. Eu acho que a Fedora, por exemplo, era diferente da Danda, né, que ela fazia com a Bruna no Paraisópolis. É que ela tem um jeito engraçado de ser muito tatá e fica muito presente nas coisas que ela faz. Mas eu sempre digo assim, a Naíra Belo, querida Naíra Belo, que Deus a tenha na sua santa paz, que eu amo. A Naíra era uma atriz de um papel só, mas ninguém fazia esse papel melhor do que ela. Então, não dá pra você colocar isso num grau menor. É claro que você tem um fascínio sobre o ator que consegue se desdobrar em tantos papéis que não parece nem ele mesmo, né? O Alexandre Nero, pra mim, cada vez que ele aparece, eu demoro um pouco pra perceber que é ele. Ele muda a voz, ele é maravilhoso esse cara. É, numa proporção mundial, o Délio Deleuze, que é sensacional, né? O Javier Bardem, que você tem ele no... Ah, gente! O lindo do Javier Bardem e o assustador Javier Bardem, né? Maravilhoso! Então, é muito fascinante. Mas eu não acho que isso, não sei se, não acho que diminui, diferencia, né? Um pouco. E ela é um pouco isso, ela é um pouco Nair, nesse sentido, sabe? De fazer um pouco aquilo mais do mesmo do que ela já é. Mas eu gosto. Eu gostei muito. E eu tava... Na Fedora, não, na... Não era Fedora, era Fedora. Era Fedora. Na Fedora, ela fazia... Apareceu a Fedora original, né? Depois do meio da novela, que era a Cristina Pereira. Mas a Tatá era a Fedora da reedição lá do Sassaricando, no Haja Coração. E ela fazia uma Fedora sem chiado carioca. Ela fala super carioca. E tá cheio de atriz. É verdade. Que é muito atriz, que não consegue sair. Ou muita atriz, que diz São Paulo e também não consegue sair. Ela, sabe? Ela, uma coisa muito mais técnica, ela conseguiu alcançar, pelo menos, uma coerência com o cenário onde a novela se passava. E eu acho que isso é um mérito também. Tem que ser levado em porta. Eu gosto muito dela. Acho ela genial. E eu acho que até demorou pra sair, assim, um talk show pra ela, sabe? Eu acho que ela ocupa muito bem esse espaço aqui. É que ela fez o... Ela fazia no multishow, acho que não acabou ainda. Acho que eles ainda têm esperança de fazer outros o... Tudo pela audiência, né? Com o Pochá. Sim, com o Pochá. Que é outra coisa que é tão bizarro que é bom. É muito bom. Eu acho que é bom. É muito bom. Bom, vamos lá. Temos perguntas aqui. O que mais Henrique... Calma aí, gente. Deixa eu me achar aqui. Vamos lá. Henrique Dias. Ótima... Ele é de BH. Tá sempre aqui com a gente, Henrique. É verdade. Valeu, hein? Já lhe pergunta dele. Ele mandou aqui, ó. Gostaria de saber de vocês por que velho Chico não teve nenhuma indicação para o troféio imprensa? Eu também, Henrique. Eu queria muito saber. Eu não entendo isso, sinceramente. Eu sentei na tribuna do troféio imprensa algumas vezes na vida ali, uma dezena de vezes, e sempre aparece alguma categoria que nos surpreende muito. Mas, em geral, não é novela. Em geral, o que é uma novela bem aceita, e a gente não pode chamar velho Chico de fracasso, né? Ela tá longe de ser um fracasso de audiência. Sim. É claro que ela não tá entre as maiores audiências, inclusive ela tá entre as mais baixas, mas ela tá muito ali perto do trilho, né? Que a gente chama de audiência da Globo nessa temporada em que ela se apresenta. Pra mim, é uma grande novela, uma grande história, muito comovente. Tudo isso me deixa sempre chocada e me deixa sempre surpresa saber como é que sempre tem uma novela do SBT presente entre as três. Na boa, assim, na boa. Eu não entendo isso, assim. Porque pode ser uma novela legal, pode ser Carrossel foi uma explosão, né? Mas, não, todo ano, se tem novela no SBT, a novela do SBT está entre as três. Ah, né, gente? Por que será, né? Na verdade, assim, se você for falar por número de pessoas, a gente tem, por exemplo, esse ano o que foi? Foi Cúmplices, né? De um Resgate, eu acho que entrou. Não sei. Entrou Totalmente Demais, que teve uma boa audiência, e entrou Eta Mundo Bom, que teve uma ótima audiência. Eu não estou contestando o Eta Mundo e o Eta Mundo, que foram muito bem. Eu estou achando que é muito estranho um velho Chico ocupar o lugar que poderia ser... O Cúmplices. O Cúmplices ocupar o lugar que seria de Velho Chico. E quem lembra o Cúmplices? Ah, nem sei, não sei. Ah, não sei também. A Eta Mundo Bom, não foi? A Eta Mundo? Não sei, eu não vi o troféu. Daí sempre tem os jurados para elogiar as novelas, que são aquelas que vão ganhar o troféu. Mas sempre tem os jurados para dizer, mas eu queria enlantecer o trabalho da Anaíris Abravanel. Ah, entendi, entendi. Gente, eu não assisti, inclusive eu preciso de uma antena, Padil. Você não quer me dar uma antena, não? Eu não consigo assistir mais o SBT. Eu tenho uma TVzinha portátil, toda vez que eu quero assistir. Ai, rica, maravilhosa. Eu tenho um tablet que tem um aplicativo. Oi, maravilhosa. Aí eu levanto a antena e fico andando com a minha televisão portátil pela casa. Eu tenho uma TV que é preta e branca na minha casa, fica chiando. Aquela que quer fazer a linha. Não, a Samsung vai mandar uma televisão para você. O Ron vai mandar, sim. O que mais? Gabriel Menezes, tem alguma notícia referente à negociação dessa parceria entre a Turner e a Rede TV? Para criar o canal... CNN. Sim? Não, a Rede TV não quer falar sobre o assunto ainda e a Turner do Brasil não passou na negociação. Essa negociação vem direto lá da CNN de Atlanta, assim como aconteceu no Chile, onde apesar de haver uma CNN em espanhol, eles criaram uma parceria para fazer a CNN em Chile e também não passou pela Turner pelos escritórios locais. Ela veio direto na negociação de Atlanta. Então, fica essa coisa, a Tânia daqui fala não vamos nos pronunciar, a Rede TV fala não vamos nos pronunciar e ninguém nega e ninguém dá informação. Que bom. Olha só, o Paulo Juan mandou aqui, os indicados foram totalmente demais, Carinha de Anjo e a Terra Prometida. Carinha de Anjo já é desse ano quase, né? E está passando Carinha de Anjo e ele falou que o João Paulo... Carinha de Anjo estreou no segundo semestre do ano passado. Não, não lê nada contra Carinha de Anjo, mas assim, eu acho muito bizarro o Velho Chico ficar de fora. E não é Carinha de Anjo, toda vez que tem novela da SBT, a novela da SBT concorre entre três e ela é a menor audiência das três. Então teve um ano que teve, porque foi dez mandamentos, foi uma explosão, então tinha que ter dez mandamentos, seria estranho se não tivesse. Aí teve a novela da SBT, que eu não sei se foi Chiquititas, qual era a do ano. E alguma novela da Globo, que eu acho que foi uma novela das... não lembro qual, mas aí teve que fazer um pra cada emissor, uma vaga pra cada um. Mas o SBT tem sempre essa vaga cativa nas novelas, que pra mim é sempre muito esquisito. Pois é, o que mais? Por falar da SBT, o Tiago César quer saber... E ele sabe quem ganhou ou não? Totalmente demais. Ah, totalmente demais. Quem falou foi o João Paulo Del Santo, que perdeu a hora. Poxa vida, João Paulo, por favor, né gente? Mentira. Beijo. O Tiago César, que tá sempre com a gente também, mandou aqui, ó, os boatos sobre o Google Glass, trabalhar no SBT, que procede. Sempre procede. Ele é maravilhoso, o Google Glass, vai. Sempre procede, sempre procede. Alguém mandou um negócio assim pra mim. Francamente, o SBT dispensa você da bancada pra ter o Google Glass, agora jornalista. Mas eu quero dizer que a bancada do troféu imprensa nunca foi pautada por jornalistas convencionais, né? Então, eles pegam ali três ou quatro que estão em grandes veículos pra dar uma credibilidade pro negócio. E o resto é tudo muito folclórico, vamos combinar. Aquele show de Nelson Rubens, né? Aí a gente tem lá sempre a Folha, o Estadão não tava esse ano, né? Eu sempre fui lá pelo Estadão, até cheguei pela Folha da Tarde, que é um jornal que virou agora São Paulo. Então, tinha o Vanucci pela Jovem Punk, também agora não tá a pintar na Globo. Sim, não pode mais. Aí teve umas mudanças no júri e ele colocou um Digital Influencer, que é o nosso querido Google Glass. Pra eles é legal, assim, entendeu? Se eles querem o negócio repercuta, muito bem. Mas eu já passei por isso, o Gloss foi comigo pra Los Angeles pra acompanhar o Emmy em 2015, em setembro de 2015, no ano retrasado. E era muito engraçado, porque todo ano as empresas, de repente, bancam uma viagem pra dois ou três veículos pra um grande lançamento, pra um grande evento. E aí falaram assim, não, do Brasil pro Emmy esse ano vão só dois jornalistas. Aí eu pergunto, eu e quem? A Folha? Veja, não, o Google Glass. Então, é uma nova concepção de comunicador. Ele não deixa de ser um comunicador, né? Ele consegue. E o que ele vai fazer lá no Emmy é completamente diferente do que eu vou fazer. Vou lá avaliar o discurso da Viola Davis e tal. Ele vai ficar lá, tweetando e botando ele com todos os... Ele fez foto com todo mundo. Não, isso, cara, gente... É, mas ele é muito bombado. Aí eu falei, você vai fazer foto com o Kevin Spacey, ele fala, não, mas tem que passar. Você vai com esse bloquinho, aí os caras já vêm com você jornalista, você tem que passar, tipo, entendeu? Tipo, como se ele fosse uma celebrity. E o Silvio ficou entusiasmado de lançar um Jequiti, né, com ele, né? Jura? É, ele começou a falar, olha, o Google Glass, pode não, o Google pode ser, tem uma coisa, né, com o cosmético. Aí o Google ficou falando, olha, você não quer lançar um produto Jequiti, com o meu nome e tal. Ele é esperto, né? Espertíssimo. Olha só, o Paulo Juan, ah, o João Paulo Deus Santo primeiro, é, sobre troféu imprensa, que loucura, hein? Larissa Emanuel entre as indicadas e Vera Rhodes fora. Ah, gente, muito, muita coisa estranha, pelo amor de Deus. Paulo Juan, fiquei muito brava. Não, eu nem falei Vera Rhodes, se a Selma Gray entrou, não sei se entrou. Não sei, acho que... A gente teve, a PCA, a gente foi botar em atriz para a Nasson Drama, porque tinha a Deborah Block pela Justiça, tinha a Adriana Stavis por Justiça, tinha a Selma Gray por Velho Chico. Nossa, era uma loucura. E o Paulo comentou aqui, ó, na sequência, e ele ficou muito bravo que Liberdade e Liberdade também não foi indicada. Gente, Liberdade e Liberdade é uma novela incrível, né? Como é que pode? Totalmente demais, tem um mérito de alcance muito legal com o público, né? Mas, e assim, a verdade é difícil fazer essa fórmula funcionar bem. Você fala assim, ah, ela não tem nada de grande inovação, mas ela tinha uma história que pegou as pessoas, né? Ela tinha os pares ali que funcionaram muito bem, Sábio Assunção, Juliana Paz, depois o Felipe Simas, né? Com a Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa é um estouro. Estouro, gente. Ela é um estouro. Eu achei essa novela redonda, sabia? Muito redonda. Então ela teve, ela tinha esses méritos todos, né? O Eta Mundo Bom era um pouco mais do mesmo do que o Valsir fez em chocolate com pimenta, fez o Cravo e a Rosa e fez o Eta Mundo Bom. Era aquela coisa, aquele universo. Então também já vimos aquilo antes. E Velho Chico, acho que tinha esse mérito da coisa mais engajada politicamente. E Liberdade, Liberdade, sabe? Além de toda a reconstituição, trazer um período histórico pra gente. Teve Marco Rica, que eu acho que nem entrou entre os finalistas. Eu acabei não vendo, porque eu, de novo, por causa da história da TV a cabo, eu acabei não vendo. Pois é, e tem perguntas sobre isso, inclusive. Eu quero mandar um beijo só antes pra Vivian, Monteiro, que entrou na live. Beijo, amiga. Você vê que eu faço... As amigas estão tudo assistindo, né, gente? Adoro. Eu vi algumas coisas do troféu no YouTube, mas só dos caras que ganharam, né? O Jô com o Silvio, eu vi a Eliana falando da gravidez, fofa e tal. Fofa. O Gabriel de Lima Costa, pra fechar, que a gente está um pouco só em tempo, quer saber se tem alguma novidade sobre as operadoras de TV e a Simba. Nenhuma novidade, nada. Nada avançou, né? Nada ficou no lugar. Não, está tudo no mesmo lugar. Nada avançou. Bom, vamos esperar, né, que eu estou sem SBT na minha casa, sem rede TV e sem rede record, por enquanto. Eu acho que vão entrar, né, em alguma... Tomara. Em algum acordo. É isso, Padir. Obrigada pela nossa live de hoje. Olha só aqui, ó. Canal Talk TV no Face, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Gabi, eu que agradeço. Gabi, para. E o nosso site, talktv.com.br. É isso. Quarta-feira que vem tem mais, é isso? Tem mais. Show. Quarta-feira que vem tem mais. Aí a gente vai estar comentando os dias eram assim. Isso, coisa nova. Vamos virar a página de Big Brother pra novela nova das 11, que eles chamam de Super Série. Pois é. Vamos continuar chamando de novela. E vai ter aí, acho que, estreias de seriados, né? Sem Big Brother já a linha de shows libera pra umas coisas mais legais. Ah, e eu fui boazinha hoje e li as perguntas de quem não compartilhou na sua live, viu? Então, boazinha hoje. Não pode, Gabi, não pode. Mas, semana que vem eu só vou nem esquecer de compartilhar. Não pode, não pode romper. Tá bom? A gente, inclusive, vai acabar mais cedo se não tiver compartilhado. Isso, muito bem. A gente já vai embora. É isso, a gente vai ficar malvada agora. A partir de semana que vem. Beijo, tchau. Beijo. Talk TV. I love it.